Calo, calo! Calo, calo! Terceira semana de preparação desde que as atleticanas voltaram aos treinamentos. Na Vila Olímpica, trabalho constante focado no preparo físico e técnico das atletas. As primeiras duas semanas foram realmente de adaptação, né? Muito tempo sem estar treinando. E agora a gente começa a colocar conteúdos bem táticos, assim, mais amplos, né? E espero que continue o trabalho. As meninas estão treinando super bem. E que a gente possa cada dia evoluir mais. A expectativa é pelo retorno das competições e o primeiro jogo do Galo Feminino, dia 25 de outubro, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. A gente está fazendo ótima semana de treino. Espero que a gente consiga fazer o que estamos treinando, que possamos sair com um bom resultado lá. A sequência de atividades é fundamental, mas a preparação da equipe com foco e concentração não se limita aos treinos. O time todo está bem focado e já vamos fazer também o terceiro teste do Covid. Todo mundo concentrado no hotel, vem para cá de manhã, treina, faz os treinos e à tarde fica no hotel concentrado. É isso. A pandemia impôs uma série de mudanças que não estava prevista na vida de ninguém. Adaptações foram necessárias, reflexões também. Mas e aí, o que tirar de positivo de toda essa situação? A gente está bem feliz e com a pandemia a gente voltou mais focado, não só eu como o grupo todo. Uma percepção que não é só das atletas. Ah, nós mudamos a atitude, né? Acho que a gente precisava dessa mudança. Por isso que houveram mudanças também no grupo. Essas meninas voltaram com outra atitude, uma atitude que eu acredito que é necessária para ganhar dois. Então, vamos lá.